Sejam muito bem-vindos ao canal, afinal, o que somos nós? E agora chegou o momento da sexta e última parte da entrevista da Drica, e ela vai responder a todas as nossas perguntas. Se você não assistiu a nenhuma das partes anteriores, ou alguma das partes anteriores, não se preocupe, os links estão todos disponíveis para você, aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere tudo bonitinho e vem aqui para fechar com chave de ouro. Você merece! E vai amar. Bom proveito. Eu anotei muita coisa aqui. Anotei muitas coisas, mas eu vou começar por uma última. Eu senti falta de ser falado sobre dualidade, que é um conceito que está na cabeça de muita gente. porque a história do que alguns poderiam dizer, bem, mal, luz ou falta de luz, quando que surgiu a dualidade e por quê? Se isso foi falado para mim na experiência, foi mostrado, sim. Foi mostrado para mim na experiência, mas foi me mostrado que é algo que é mais importante para nós seres humanos. É algo que é mais importante, ou talvez seja algo que interesse, é o plano físico apenas. Porque a dualidade naquele lugar onde eu estava, que é uma quinta dimensão, não faz sentido. Então, tudo que me foi mostrado, até mesmo nas frequências, quando eu ia mostrando para você que tem umas frequências que elas são menos harmônicas e as mais harmônicas. Até nisso eu percebi que o banco de informações que vinha até a mim, não especificava essa coisa de separatividade da dualidade, como se isso não tivesse importância. Porque tudo que eu percebia ali, que eu sentia, era o quanto aquelas informações queriam estar me mostrando a importância da totalidade. Então, todas as explicações que eu recebia, vinham para mim como um conceito de como atingir isso. De como eu ter essa visão, essa percepção também, a consciência do quão grande nós somos e do potencial que nós temos. Quanto mais eu colocar dualidade, mais eu vou para aquela questão do ser individual, mais singular. Quanto mais singular eu ficar, menos eu vou estar pronto ou apto a estar adicionando conteúdo para eu alcançar algo maior, que é aquele projeto da totalidade. Então, naquele diagrama, eixo X, eixo Y e outros eixos também, eu poderia até considerar que quanto mais para a direita, no eixo X, eu estou mais ético, mais moral, mais virtuoso de alguma forma. E quanto mais para a esquerda eu for, menos ético, menos moral, digamos assim, eu estaria sendo. São saltos quânticos na direção negativa ou positiva. Isso, de uma certa forma, eu posso considerar também como sendo uma dualidade. Tem dois pontos, tem a esquerda e tem a direita. Você concorda com isso que eu estou falando? Concordo, concordo. Isso é uma percepção nossa, foi que eu entendi isso muito bem, uma percepção nossa de certo, de errado, de bom, de mal. Isso é nosso, ser humano. Mas você fala numa transcendência. Sim. E quando a gente transcende, eu tenho a sensação de que nós, de uma certa forma, evoluímos. Sim. E essa evolução vai para um lugar onde nada dos valores que geraram essa evolução fazem sentido? Essa evolução vai depender muito de para onde você vai, porque como eu vi ali, foi mostrado para mim, é criado um espaço-tempo específico para aquela vibração que é você. Então, vamos supor que aqui nessa experiência de vida nossa, tá? Uma pessoa tenha se esforçado muito para se tornar melhor, tenha feito tudo que é possível para se tornar um ser humano melhor. Ok, ela fez de acordo com as suas possibilidades. Alcançou. Essa transcendência nós podemos alcançar aqui. Agora, nessa nossa vida. A gente não precisa esperar a morte para transcender, né? E agora, se essa transcendência acontece no momento após a morte, essa consciência, ela vai pertencer a um outro espaço-tempo onde a frequência dela vai viver experiências de acordo com aquilo que ela vibra. Se ela está vibrando em frequências de querer ainda, vamos colocar isso como vontade humana, tá? Se ela está vibrando em uma frequência de querer experimentar ainda um relacionamento amoroso, de querer ou tem uma saudade de alguém aqui que quer voltar, de alguma forma isso ainda representa para nós um apego. Isso vai fazer com que ela viva situações relacionadas àquela frequência, àquele banco de informações que ela está levando com ela, mesmo na transcendência. Ela leva esse banco de informações. E aquele banco de informações é que vai ser as vivências dela. Eu vou mudar um pouco a pergunta, até porque eu sei que eu não vou conseguir entender tudo. Se eu entender uma lasquinha, já estou feliz. Mas, fazendo referência às coisas que você escutou, quando você falou de sair da roda da samsara, que seria não voltar a existir no planeta Terra, nesse planeta Terra, é isso? Não exatamente. Sair dessa roda de samsara é existir, pode ser ainda assim, nesse planeta Terra, mas de uma forma melhor. Ela vai transcender, transcender naquela experiência. Aquela experiência de vida dela, as situações difíceis, ela não vai precisar vivenciar mais. Então, ela vai transcender naquilo. Então, essa transcendência, ela também se enquadra nesse sentido. E pode ser aqui, nesse planeta Terra, mas pode ser em outro planeta também? Sim. Outro planeta tão material quanto o planeta Terra? Exato. Tão material quanto. E pode ser num local com uma existência mais sutil do que no planeta Terra? Sim. Sempre dependendo da frequência que aquela pessoa transcendeu. E todos esses planetas mais sutis ou tão densos quanto o planeta Terra, eles podem estar num mesmo universo ou em universos diferentes? Exatamente. Pode estar no mesmo ou em outros universos. Que aí é que entra o multi-universo. Mas, para a pessoa chegar nesse estágio do multi-universo, é uma situação mais difícil de ser alcançada. Porque ela precisa se libertar de muitas coisas terrenas. Mas, supondo que tenha se libertado das coisas terrenas, ainda existe uma evolução a ser conseguida fora daqui? Existe, sim. Existe sempre essa evolução. Porque é aquela coisa da espiral. E a espiral, ela continua. Saio dessa experiência minha aqui na Terra, eu posso subir na espiral ainda nessa vivência na Terra. Vivi mais uma experiência aqui, fiz tudo de mim, transcendi, subo na espiral, posso voltar pra cá ou não. dependendo da frequência que eu atingi, dependendo das adições de conteúdo que eu fui colocando em mim, isso vai estar, de uma certa forma, determinando pra qual realidade eu vou. A gente falou muito em planeta Terra, você falou até de outras terras, com outras frequências, como se fossem terras paralelas. Isso. Eu pergunto, há outros planetas também com este tipo de construção, feito pra esse tipo de experiência como o planeta Terra? Outros planetas em outras galáxias, ou nesta mesmo? Ou o planeta Terra tem uma característica única? Tem outros, porque assim, o que eu entendi ali muito claro, é que nada é isolado e único. Existem as várias variações, né? Existem as variações, que são as possibilidades. Então, existe um planeta como o nosso, que pode ser Terra ou não, pode ter um outro nome, mas que é de uma terceira dimensão. É de uma terceira dimensão como a nossa. Mas é comunicável este planeta conosco, ou está lá, ou está aqui, não há como haver uma comunicação e até uma convivência? Então, da mesma forma como acontece com uma pessoa que vai fazer uma canalização, por exemplo, né? Eu consigo canalizar uma consciência minha que está num outro plano. Esse tipo de comunicação é possível. Esse, em nível não físico. Porque essas outras Terras, esses outros planetas, eles podem estar nesse mesmo universo ou não? Podem estar em outras constelações, em outros sistemas solares, pelo universo. Nesse universo como em outros. Tanto nesse quanto em outros. Então, para que haja uma comunicação de um planeta Terra, que tenha seres humanos, ou de um outro planeta, que tenha seres com consciência, nem vou falar em seres humanos como nós, mas seres com consciência, essa comunicação, sendo da terceira dimensão, é possível de existir tanto assim, de vir uma nave para cá, entendeu? E sempre entendendo que aqueles que estão numa realidade paralela mais avançada, tem maior facilidade de acessar os que estão menos avançados. olhando para aquele eixo X e Y, vamos supor que somos nós lá no eixo central, a Terra. E tem outros planetas Terras melhores para cá e tem os alternados. Então, vamos supor que um planeta como o nosso, de terceira dimensão, exista numa realidade paralela e eles têm uma tecnologia muito mais, sei lá, muito melhor do que a nossa, eles estão muito mais à frente e eles conseguem acessar a gente aqui. Ou seja, se estiver à direita ou para cima naquele gráfico de X e Y, eles têm mais facilidade de entrar em contato conosco que estamos na origem, no cruzamento desse eixo X com o eixo Y. Exato. Antes, eu entendi a realidade paralela como alguma coisa que não seria intercomunicável aos dois lados, porque eu tenho na minha cabeça o conceito de paralelismo, que são duas retas que nunca se encontram. Mas pelo que eu estou entendendo nessa sua explicação, as realidades paralelas dizem respeito a frequências paralelas. Então, é um outro conceito. Isso, exatamente. Universos paralelos, eles também podem se encontrar ou não? Podem. Isso acontece constantemente. Pelo que eu entendi. Isso é importante a gente falar um pouquinho, porque o paralelismo no saber comum das pessoas tem a ver com impossibilidade de encontro. E conforme eu falei agora, da forma como eu entendi da sua explicação, as realidades paralelas têm a ver com frequências diferentes. Mesmo realidades alternadas também têm a ver com frequências, só que parece que são saltos maiores. Isso. Está correto? Isso. São níveis diferentes. Digamos assim. É como se eu tivesse um prédio, eu posso mudar de salas, tem salas melhores no mesmo andar, mas eu posso mudar de andar onde no andar de cima todas as salas já serão em um nível maior ainda. Isso, exatamente. Vamos imaginar assim, cada andar, que seriam as realidades alternadas, cada andar tem coisas diferentes lá do que não tem no meu andar aqui. Então, o meu andar aqui, vamos supor, é uma sala apenas, vai no andar de cima uma sala e um quarto, no outro é uma sala, um quarto e uma cozinha. Coisas vão modificando, vai sendo diferente. Até a disposição das portas, das janelas é diferente nas de cima. E alternadas. De que forma que eu posso entender universos paralelos? Da mesma forma como a gente entende uma realidade paralela minha ou sua, os universos paralelos são conjunto todo onde cabe todo o sistema. Então, o universo é aquela bolha onde cabe todo o sistema, onde cabem lá os planetas, as constelações, todos os sóis possíveis existem dentro desse universo. Se existe um, existem os paralelos dele e os alternados dele. Seria correto eu pensar que quando eu dei um salto quântico usando as suas palavras, eu estaria vivendo em um outro universo? Em um outro universo particular. Em um outro universo particular. Sim. E de uma certa forma quando você fala em um universo geral, vamos dizer, coletivo, seria o universo onde as pessoas naquela faixa de frequências igual estão vivendo? exato. É, porque tudo é por afinidade e sincronismo, né? Por exemplo, nós estamos vivendo num momento do planeta Terra muito peculiar, onde vários impasses desde climatológicos como de relações entre países com risco de conflitos e exaustão do planeta são vários desafios. A pergunta é, existem outras terras que não estão vivendo nesse momento esse desafio? Existe a possibilidade de outras. É assim, assim como eu falei que eu não posso dizer que existe um arturiano meu num outro planeta eu também não posso dizer que existe existe fisicamente essa outra Terra onde tudo é melhor. Existe a possibilidade. No universo das possibilidades que são frequências existe sim essa frequência. Que esse universo partiria para lá se toda a massa da consciência estivesse nessa linha de afinidade para poder fluir para lá. Porque quando a gente fala de coletivo mentes coletivas por exemplo as mentes coletivas é que tem o potencial de estar conduzindo um planeta para uma outra realidade. Se a mente coletiva está vibrando em frequências mais densas a gente vai para uma realidade mais densa. se a mente coletiva estiver vibrando num momento mais sublime mais sutil o planeta ou seja o planeta como nós vemos ele muda. A gente começa a perceber assim como eu percebi no meu relato que eu estava vivendo momentos diferentes situações diferentes de repente a gente se vê vivendo situações melhores. Isso me faz pensar que mesmo que coletivamente a frequência seja uma seja qual for a frequência da Terra ela vai abrigar diferentes frequências individuais também. Sim. Ela abriga toda a diversidade. E essas frequências individuais vão viver situações condizentes com a frequência delas. Essa é exatamente particular no seu universo particular cada indivíduo vai viver o seu universo assim como tem uns que não estão vivendo na mesma situação política financeira econômica de um determinado local. Um pode estar vivendo aquilo de uma forma aterrorizante difícil só as dificuldades vão se apresentando porque a frequência dele está vibrando dessa forma mais densa enquanto o outro no seu próprio universo na sua bolha particular está vivendo o melhor que pode daquilo e esse que está vibrando o melhor que pode daquilo vai estar vivendo situações muito diferentes e melhores do que aquele lá. Então essa pessoa já foi para uma realidade paralela. Essa pessoa mesmo vivendo no mesmo planeta já está vivendo num planeta de uma outra realidade porque a frequência dele não condiz mais em viver nessa. mesmo que esteja aqui do lado dele seja o irmão dele um amigo dele esse que esteja vivendo essa situação mais densa. Se nós formos bastante minuciosos poderíamos dizer que atualmente no planeta Terra nós temos perto de oito bilhões de realidades paralelas convivendo? Exatamente. Cada mente vivendo a sua própria bolha de realidade. verdade. Você num certo momento falou por exemplo usando a palavra que você usou arquituriano que sou eu também lá mas ok como todos somos no fundo aquele um inicial qualquer um pode ser eu também eu sou você você é eu porém ao mesmo tempo pela restrição de conhecimento eu me vejo como sendo eu e vejo você como sendo você neste conceito nessa definição de eu e você existe a possibilidade de eu falar ou entrar em contato com um ser de como você falou arquituriano ciliano seja lá quem for que não seja eu como uma outra possibilidade e que sim que seja outra pessoa existe tudo vai depender de uma razão suficiente é sempre por uma razão suficiente que uma consciência se conecta com a outra geralmente o que acontece na maior parte das situações pelo que eu compreendi a gente atrai mais para as nossas vidas aqueles que tem a ver com a gente é o que acontece com maior frequência então eu posso ter uma comunicação por canalização ou até por inspiração de uma realidade paralela a mim a minha não uma realidade paralela ao meu marido por exemplo uma realidade paralela a um filho meu é muito mais nós com a gente mesmo com as nossas possibilidades inclusive isso acontece muito comigo isso acontece muito eu sou escritora também eu estou escrevendo um livro então eu começo a escrever um livro é como se eu estivesse baixando um download eu consigo escrever um livro em três dias de duzentas trezentas páginas então vai não é como dizem por aí muitas vezes não é uma canalização que eu estou fazendo e eu também não estou recebendo um espírito nada disso o que acontece é isso são blocos de informação e eu tenho certeza que nesses momentos eu estou acessando uma realidade minha que já escreveu o livro onde o livro já está escrito lá eu apenas faço o download e vem agora em toda a explicação que você deu em frente à lousa branca não sei como é que chama a lousa branca é nesse momento você estava também recebendo um download aqui? que eu perceba não que eu que eu tenha percebido não naquele momento eu estava trazendo a memória daquilo que eu vivi vamos falar do tempo eu sempre falo do tempo porque veja só se as realidades convivem de uma forma ou de outra as frequências os universos as realidades paralelas como existe o que nós na física chamaríamos ou na matemática de solução de continuidade ou seja não tem uma quebra não tem um abismo entre uma e outra elas interagem então se aqui na nossa realidade tridimensional existe o tempo algo tem que existir lá para que haja uma conversa entre o tempo daqui e o que existe lá você você ao descrever o universo que você falou foi criado um novo espaço tempo eu não sei se foi só uma expressão sem você pensar exatamente o que você estava falando em tempo ali porque o espaço tempo ali era num universo que não era o da terceira dimensão era total não aquele que eu estava mencionando ali era o da terceira dimensão não daquele do início quando você falou do ponto que virou um um círculo virou uma bexiga ali não tem ali é mais do que a terceira dimensão ali é tudo então você falou foi criado um novo espaço tempo ali em algum momento você falou o que significava ali você ter falado foi criado um novo espaço tempo é que naquele naquele momento onde saiu aquela informação que eu falei dentro da bexiga saiu informação dali então foi um era um grande banco de informação e saiu que estava contido dentro daquela bexiga que era o universo e para que uma informação exista é preciso que ela tenha um espaço para existir porque nada existe se não tem um espaço mas você percebe que a própria construção da sua explicação traz embutida o tempo quando eu digo que ele está se expandindo é se na na origem mesmo que seja um ciclo mesmo que não consiga dizer o início até usando a figura Oroboros 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 É Bem ok pode não ter um início mas eu posso dizer que qualquer ponto é o início Sim mas isso quer dizer que tem um depois e que tem um antes agora ao mesmo tempo você falar que simplesmente não existe o tempo e que tudo está lá eu posso pensar que tudo é uma foto então tudo é imutável não existe evolução não existe mudança de nada porque se não existe o tempo eu estou olhando para uma foto um instantâneo que será sempre igual então eu tenho a sensação de que a compreensão que eu devo ter é outra como se não houvesse a preocupação com o tempo e como se só houvesse o agora É diferente é assim o que eu vou passar para você é o que eu senti que eu percebi e entendi quando eu estava ali olhando para aquele aquela figura que ali para mim era uma quinta dimensão onde eu estava e pelo fato de eu estar olhando para todas aquelas possibilidades pelo fato de eu estar ali vendo aquele quadro geral tendo noção de tudo aquilo aquilo já me colocou no entendimento de que aquele espaço onde eu estava não tinha como ter tempo ali por que não tinha como ter tempo porque tempo nós entendemos numa linearidade presente passado futuro ali eu estava vendo tudo acontecer ao mesmo tempo então eu estava vendo o meu passado aquilo que já tinha acontecido comigo no histórico de memórias aquele banco de informação e eu estava vendo o meu banco de informação das possibilidades futuras possibilidades possibilidades sim o que é diferente do passado porque o passado não é uma possibilidade o passado ele já foi a memória então o que eu entendi passado é uma memória é um banco de dados existe lá ok futuro o que nós entendemos como futuro também é um banco de dados mas ele não é que ele não exista as possibilidades estão ali mas só vai existir de fato para mim quando eu estiver lá quando eu for uma singularidade que estiver vivendo aquilo ou seja você está usando o conceito de tempo aí nesse contexto de uma forma mais geral sim é diferente do tempo aqui como a gente percebe mas por exemplo a própria física quântica que já que falamos de salto quântico ela considera que enquanto você não olhar para um evento o que você tem são possibilidades isso quando você olha para o evento ele colapsa numa realidade isso posso entender dessa forma? exatamente esse colapso é aquele desenho que eu fiz para você do Vescapices que é aquela circunferência que encontra uma outra elas colapsam e a partir desse colapso é que vem a singularidade você falou em quinta dimensão como sendo esse local local onde você estava vivendo essa experiência hoje se fala muito que o planeta Terra está em transição para a quinta dimensão são dois conceitos diferentes? são porque assim primeiramente o planeta ele não simplesmente muda o planeta Terra ele não tem consciência a consciência do planeta Terra são as consciências que vivem nele a consciência humana é errado pensar que o planeta Terra é vivo por si que ele seja que ele tenha desejos? para o que eu entendi sim o planeta Terra ele existe porque nós existimos porque nós existimos a nossa consciência nossa mente criou o planeta e por conta disso não é o planeta que vai para uma quinta dimensão é a consciência daqueles que vivem no planeta que pode transcender e a consciência desses que vivem no planeta quando transcendem vão estar vivendo no planeta melhor vai ser um planeta diferente e essa quinta dimensão que você estava vivendo no que ela difere da quinta dimensão para a qual as pessoas que vivem no planeta poderão eventualmente ir agora? essa quinta dimensão que eu falei ela não tem fisicalidade ali você só é energia é só frequência foi dito a você que você estava na quinta dimensão? foi um sentimento que eu tive eu tinha a sensação não foi uma informação que veio não veio por download? não não veio por download mas foi algo que eu eu cheguei a essa conclusão foi uma conclusão que eu tive ali porque ali era tudo frequência eu só via frequência eu desculpe a pergunta mas por que não quarta dimensão? por que não sexta dimensão? por que a escolha do número cinco? foi talvez intuitivo foi uma coisa intuitiva aí para mim não teve assim muita lógica muita explicação foi intuitivo por que? porque para mim aquele espaço era como se fosse o local que eu mesma nomeei o plano das ideias de Platão o inconsciente coletivo porque é onde eu tenho entendimento de que é o espaço para onde vamos quando nós saímos do corpo ou por viagem astral ou por EQM ou quando as pessoas morrem é como se fosse assim um plano intermediário para você ali entender melhor ter percepção de você ter entendimento de muitas coisas receber informações e a partir dali ser direcionado para aquelas múltiplas possibilidades você acha que essa sua experiência de paz e morte foi causada para que você tivesse acesso a esse conhecimento e que compartilhasse esse mesmo conhecimento nesta época que vivemos? é possível porque se tudo acontece por uma razão e eu já vinha num processo desse de buscar entendimento de buscar conhecimento eu já venho há uns 10 anos nesses estudos mas você vê alguma relação com esse momento próximo de impasse que o planeta e a civilização estão vivendo você acha possível que haja um motivo relacionado a esse momento que vivemos para você ter tido acesso a essas informações? sim eu penso que sim eu penso que foi muito por conta uma coisa que vinha muito para mim ali e tudo que eu recebia de informação eram coisas muito lógicas que me levavam sempre a entendimentos mais matemáticos ou geométricos então era como se fosse para eu poder estar passando isso para as pessoas saindo um pouco do plano do misticismo até mesmo da religiosidade passando isso de uma forma mais primordial às vezes me dá a impressão de que alguém está achando que está na hora da gente saber mais eu penso que são as nossas consciências superiores que estão querendo dar um chacoalho com a gente quando você fala em consciência superiores você está falando consciências de nós mesmos de nós mesmos que são aquelas que podem ser as alternadas as paralelas as multidimensionais porque tem as superiores e todas elas somos nós mas voltando àquela questão de eu e você ou eu sou você existem também outras partes em outras camadas mais evoluídas de existências que também tem restrição de conhecimento para que se reconheçam como singularidade mesmo fora do planeta Terra e que se comuniquem conosco aqui no planeta Terra sim tem e é bem provável que isso tenha acontecido lá uns seis mil anos atrás mais ou menos porque tem essas descobertas que aparecem sempre né aqueles megálitos aquelas grandes construções tudo aquilo que foi criado como é que pode ter sido criado por nós seres humanos tão simples com uma consciência assim ainda tão rasa e como é que nós podemos ser capazes de criar aquilo tudo será que não tivemos essa intervenção? outra questão tantas pessoas em experiência de quase morte falam de um ser de uma voz de um acompanhamento esse acompanhamento até que ponto é a própria pessoa numa realidade paralela ou até que ponto pode ser uma outra parte da existência vinda da fonte que também tem a sua restrição de conhecimento que se reconhece como singularidade mesmo fora desse plano e que está com a função de cuidar dessa pessoa que está aqui na terceira dimensão eu penso que todas essas possibilidades podem existir porque mais de uma vez tudo depende dos motivos né sempre tem a razão suficiente para todas as coisas então vamos supor que para a pessoa que tem uma experiência dessa ela tenha como base no seu banco de dados que para ela a representação maior de amor de afeto seja uma avó que já faleceu e ela só vai se sentir acolhida e sentir esse amor se aí que está tanto pode ser uma projeção que ela que a mente dela está criando os bancos de dados dela estão criando aquela imagem para passar para ela aquele sentimento e justificar aquele sentimento quanto também pode ser que ela tenha sincronizado com a informação da avó dela falecida que existe a informação nunca se perde a informação está lá ela pode ter sincronizado aquela informação então ter ali uma experiência de fato com a avó então sempre vai depender daquilo que a pessoa está vibrando e do banco de dados que a pessoa tem eu vou construir agora um raciocínio de possibilidade e eu queria saber se isso faz sentido ok o mundo está nesse momento desafiador que todos sabemos dá a impressão de que as informações que chegam à civilização são crescentes as próprias coisas que você explicou aqui são uma prova disso para mim a sensação que dá é que em outras instâncias há uma preocupação com relação a esse momento que vivemos e que está sendo dada a possibilidade de sabermos mais para talvez termos mais sabedoria com relação aos próximos passos a serem seguidos isso é uma coisa que vagueia dentro da minha cabeça eu quero entender se para você isso faz sentido faz sentido total porque eu penso assim imagine que você é uma é uma parte sua uma frequência sua que sabe tudo de você né imagine aquele seu potencial melhor de existência que está lá olhando para você vendo você passar por dificuldades tomando consciência de tudo que você está passando essa frequência ela vai acabar interagindo com a sua se em algum momento você buscar por isso porque vai depender da busca que é assim a abertura no campo frequencial deste aqui para poder receber o que o outro que está sempre disposto porque quanto mais elevado mais a disposição para oferecer se tem então se esse estiver aqui estiver buscando vai receber vai receber vai receber de todo o campo de todas as suas possibilidades melhores superiores ou mais elevadas vai estar recebendo aquelas informações então tentando de volta colocar o tempo aqui eu pergunto seria correto dentro do seu entendimento que você teve na sua experiência você pensar que o que nós temos daqui para frente para nós na terceira dimensão é o tempo linear fora daqui o que existem são possibilidades de futuro sim e quando se fala que o tempo já está lá é porque as possibilidades já existem qual delas nós vamos criar vai depender no nosso entendimento do nosso conhecimento então pensando nisso outras esferas estão nos municiando nos estão entregando conhecimento com um desejo de que nós tenhamos mais sabedoria sobre qual dos futuros nós vamos tornar realidade faz sentido isso? faz assim um pouco tem só um ponto aí que eu queria colocar aqui pelo meu entendimento lá é assim todas essas consciências é como se elas já estivessem ali abertas o tempo todo estão ali abertas para que acesse para que a gente possa acessar mas só que o chamado é daqui para lá então é assim eu tenho que me abrir eu tenho que estar numa frequência adequada para poder me sincronizar para que eu possa enxergar porque a sincronicidade é assim eu tenho que olhar para aquilo né eu tenho que olhar e enxergar aquilo para que aquilo venha e faça ali uma conexão comigo então para isso o ser aqui cada um de nós nós precisamos nos abrir para isso mas abrir quanto mais livres nós estivermos porque eu entendi que isso é um bloqueio quanto mais livres nós estivermos de misticismos de todo esse banco de religiosismo quanto mais nós estivermos fora disso mais a pureza da informação nós conseguimos receber e para que a gente possa estar fora disso tem que ter todo um trabalho que é aquela adição de informação é adicionar informação em nós bancos de dados que tenham coerência bancos de dados que façam sentido que sejam racionais que sejam razoáveis quanto mais esses bancos de dados a gente for colocando dentro da nossa mente mais alinhados com a frequência com essas frequências nós vamos estar porque que acontece muitas vezes aquilo que eu falei que foi o alerta que foi passado para mim que não chega puro essas canalizações não chega com pureza porque todo esse outro banco de dados que nós temos como seres humanos nossas crenças e tudo mais interfere na pureza da coisa porque aí nós mesmos com a nossa mente religiosa ou não a gente coloca o nome de deuses de anjos a gente coloca o nome de um monte de coisa que atrapalha a verdadeira essência da mensagem você falou que ao mesmo tempo pode haver uma canalização pura é uma possibilidade teórica é uma possibilidade que existe não nunca vai ser pura total nunca porque vai estar sempre fazendo uma conexão com a mente humana mas quanto mais a pessoa tiver uma mente que tiver sem essas questões místicas mais pureza vai ter você disse que você teve medo num certo momento lá no início eu pergunto você tinha medo da morte antes? a gente diz que não mas quando você se dá de frente com ela quando você se dá de frente com ela é outra coisa e quando foi essa coisa? foi como se fosse uma escuridão é como se eu estivesse entrando numa escuridão e a sensação que eu tinha era de acabou acabou tudo acabou a existência acabou pra mim essa história minha aqui ah mas você achava que você ia pra algum lugar? eu sabia eu tinha certeza eu sempre tive essa certeza de que a vida não acaba de que a consciência continua você comentou numa conversa anterior que você teve uma outra experiência de expansão da consciência que não foi numa EQM sim exatamente e essa experiência ela apresentou alguma coisa que você acha que vale a pena trazer aqui nessa nossa conversa sim vale a pena porque essa experiência que eu tive eu fui para o mesmo lugar onde eu estive nessa EQM que eu relatei aqui para você foi o lugar para onde eu fui nessa minha outra experiência você viu esse mesmo diagrama inclusive vi o mesmo diagrama só que as informações eram outras porque assim cada momento cada momento eu tenho certeza que é assim que acontece cada momento que eu ou você ou qualquer um de nós for para lá as informações que virão serão outras serão diferentes e serão agregadoras sempre vão somar mas sempre serão diferentes e essa primeira que eu tive que eu estive lá foi também no mundo das mandalas as mandalas me perseguem porque talvez signifique para mim frequência sempre que eu olho para uma mandala eu entendo como frequência eu estive lá no meio delas e nesse momento que aconteceu isso comigo eu também fiz um monte de perguntas porque eu aproveito o momento já que estou aqui eu quero perguntar tudo só que foram outras perguntas foram mais direcionadas para mim para minha vida para as coisas que eu estava vivendo para as minhas emoções então foi uma viagem para dentro de mim que eu fiz foi uma jornada muito emocional essa dessa minha primeira experiência mas tudo que me foi explicado foi a partir daquela figura e uma coisa que eu entendi ali foi que a consciência é eterna que se você morrer porque também foi uma sensação de morte que eu tive nessa primeira e que não acaba simplesmente você vai continuar você falou a consciência é eterna quando eu sou impedido de ter todo conhecimento eu ouvir uma singularidade essa consciência a que você se refere a qual você se refere é a singularidade também é também é a singularidade é ela a singularidade e todas as outras suas possibilidades unidas formam a grande consciência dessa singularidade e essa grande consciência pertence ao conjunto do todo essa grande consciência da singularidade que você diz que é eterna sim uma vez criada pela pelo uno pela fonte exatamente a pergunta é você falou que tudo que a fonte quer é ver todo mundo de volta exato ele quer na verdade voltar entre aspas a uma situação em que ele era tudo e não havia nada além ou ele quer absorver o conhecimento dessas vivências que nós através das quais nós acumulamos conhecimento é mais por aí Carlos eu entendo que é mais por aí porque se nós fomos criados para vivermos experiências para agregarmos essa experiência em nós então para onde nós formos conforme a gente vai transcendendo chegar a esse ponto do todo que ele experiencie o melhor de cada parte como é que você entende essa volta sabe até que ponto se volta você vai se elevando como consciência sim porque você quer levar esse conhecimento de volta para a fonte a gente não tem conhecimento ou percepção disso mas eu acho que é uma coisa que é inerente do ser humano nós estamos sempre buscando o ser humano mesmo ele está sempre buscando algo está sempre querendo mais é como se esse desejo fosse também da fonte e é por isso que nós estamos sempre buscando exato porque talvez seja uma boa coisa que você falou e que explica bem é como se nós ansiássemos por isso sem ter entendimento nós ansiamos a voltar para o grande pai ou para a grande mãe voltar para a nossa origem talvez seja por isso que quando eu falei lá daquelas doze potencialidades de evolução que eu falei que a quarta aparecia para mim como a mais importante porque ela se apresentava assim numa frequência muito mais forte eu entendi aquilo como algo mais importante que é o entendimento de onde viemos a partir do momento que a gente entende de onde nós viemos a gente tem mais talvez essa chama de querer voltar ou de querer se reconectar quando a gente fala voltar a gente pensa muito na tridimensionalidade parece que eu fui para algum lugar o voltar pode ser levar a informação se conectar exatamente é isso então um comentário tem um físico que é o Thomas Campbell que ele tem um trabalho muito interessante porque ele tem várias experiências místicas e o que acontece ele tem um pensamento segundo o qual nós somos como se fôssemos tentáculos de Deus experienciando a vida para adquirir informação e que Deus está sempre em busca de informação algumas pessoas estranham isso e eu vejo nos comentários como se no entendimento que elas têm Deus já no entendimento delas Deus já fosse ou essa fonte o nome que se vê já fosse todas as informações como se não houvesse necessidade de algo a mais eu penso como o físico como esse físico Thomas Campbell falou eu também acredito nisso não só acredito como foi que eu percebi que eu entendi quando eu estava naquele plano nas duas vezes em que eu estive lá porque aquela figura que era um cubo um cubo dentro de um cubo tinha um movimento de giro esse movimento de giro me dava perspectivas tá então eu tinha várias perspectivas ali e nesse movimento que eu vi essas várias perspectivas eu vi aquele centro como se fosse a consciência maior a consciência maior que você pode chamar de Deus de todo enfim e a energia que eu sentia ali era como se fosse uma energia explicando de uma forma assim bem simples de fome como se eu tivesse fome sabe essa fome é como se fosse puxando puxando uma força puxando um potencial mas é aquela forma assim eu quero o melhor de você me trago o melhor de você tá trazendo isso de uma forma lúdica assim pra que todo mundo entenda então eu sentia isso na mesma forma eu me sentia ali naquele centro enquanto ela girava que era como se eu estivesse dizendo isso pra mim mesma porque eu entendo que nós somos deuses cada um de nós é uma parte de Deus se cada um de nós é uma parte nós somos deuses também e nós somos criadores da nossa realidade é interessante que o Thomas Campbell ele usa um conceito físico que é da entropia que é a falta de organização por exemplo você joga uma colher de sal num copo d'água o sal se espalha por causa da entropia que quer que os espaços sejam ocupados de forma homogênea a não ser que haja uma razão pra isso não ser então por que que depois do chamado Big Bang de uma explosão por que que o que nós temos no universo não é simplesmente uma neblina por que que as coisas se juntaram em planetas e tudo mais que nós sabemos então é uma coisa que não é lógico sabe não é óbvio que isso acontecesse assim de uma certa forma é como se o desejo que o Thomas Campbell enxerga nesse acúmulo de experiências é a diminuição da entropia que significa o aumento de conhecimento ou seja da forma como ele entende nós estamos aqui para acumular conhecimento para levar para a fonte concordo 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 totalmente por isso que nós temos todas essas singularidades você falou da mandala você nós apresentamos quer dizer vamos apresentar uma edição mas quem está assistindo aqui já viu a sua mandala eu pergunto por que que essa é a sua mandala você desenhou ou você fez uma pesquisa encontrou uma que fez sentido para você apresentar como sendo mais ou menos o que você era então na verdade essa não é aquela que eu me via porque eu não encontrei nenhuma figura que pudesse corresponder àquela eu encontrei uma mais semelhante eu me senti ali naquela energia toda e ela toda azul essa mandala e assim em segundos você tem uma explicação total de tudo então quando eu olhei para mim e eu me vi daquele jeito eu entendi porque que eu era azul porque que eu estava daquele jeito porque que eu tinha aquelas ramificações de formatos na minha mandala e isso foi me explicado que tudo tinha a ver com a minha frequência eu estava a minha frequência naquele momento proporcionava aquela mandala azul eu estava numa frequência do azul é uma representação da sua frequência é uma representação é quase um algoritmo da sua frequência exato era como se fosse e até o formato dela tinha uns formatos meio pontiagudos não era uma mandala que tinha uma forma assim muito harmônica ou arredondada ela tinha umas coisas meio pontiagudas até isso eu compreendi que eram uns ângulos então foi explicado como ângulos matemáticos aquelas pontinhas todas e fazia sentido a mensagem que eu recebia eu queria saber sobre a palavra amor de que forma você encaixa o conceito de amor dentro de tudo que você falou eu encaixo a palavra amor na representação da totalidade tanto que quando eu estive lá a sensação de amor que eu tinha era total era intensa e de tanto ter essa sensação de amor que proporcionava aquele bem estar que me proporcionava aquela sensação de prazer e quando você é amado quando você é acolhido quando você se sente bem você quer ficar ali não quer? é bom quando você está sendo amado então eu me senti ali como se eu estivesse sendo acarinhada acolhida bem recebida seja bem-vinda esse é o seu lugar você pertence aqui era isso e quando a gente sente isso você se sente total você se sente uno com aquilo então eu encontrei minha turma entendeu? embora eu não estivesse vendo ninguém embora eu não aparecesse pra mim nada ali era só frequência mas eu encontrei minha turma naquele plano cartesiano xy ficando no básico da tridimensionalidade eu tenderia a achar que quanto mais pra direita onde você está falando em moral ética e tudo mais eu veria o meu medidor de amor subiria faz sentido pra essa leitura que eu faço das coisas? faz faz sentido total quando você falou em minimizar você falou em fractais os fractais tem essa característica que quando você vai olhando no micro você sempre enxerga o macro dentro dele parece que o macro está contido no micro tem um pouco a ver com isso? tem total a ver com isso é a lei da correspondência das leis herméticas ao mesmo tempo você falou que não se conserta alguma coisa que quebrou sim a única forma de você fazer isso é você dando um salto quântico deixando aquilo pra trás isso de que forma as pessoas podem entender isso quando olham para os acontecimentos cotidianos da sua vida? então eu vou dar um vou dar um exemplo de o que aconteceu comigo eu falei que eu senti isso na pele o salto quântico porque eu era uma pessoa que eu era muito ansiosa muito nervosa eu não sabia esperar pra mim não tinha tempo então isso me deixava uma eletricidade constante esse estado de agitação me causava mal tanto emocional quanto físico eu tinha muitas dores no corpo e tudo isso eu passei por essa experiência né da EQM passei por essa experiência e quando eu voltei eu já era outra porque foi adicionado pra mim informações então eu recebi ali nesse momento essa adição de informação essa adição de informação fez com que eu mudasse eu mudei eu já não era mais aquela porque essas informações foram adicionadas a mim eu mudei pra melhor tentando explicar pra quem não teve acesso a tudo isso que você teve mas está nessa vida com os problemas do cotidiano seria razoável pensar que ok se você deixou cair esse copo no chão e ele quebrou não se preocupe em colar o copo se preocupe em mudar o seu sentimento que isso vai deixar de ter importância de que forma você traz isso para o cotidiano das pessoas é mais ou menos por aí Carlos eu penso que assim diante das circunstâncias difíceis da vida é tentar tirar o melhor que a gente pode de informações dali o que que eu posso fazer com isso que aconteceu comigo eu sempre vou ter a opção de tornar a coisa pior deixar estagnado ou fazer melhor guardar mágoa de uma certa forma quando você guarda mágoa você está vivendo aquele passado eternamente exato e isso vai fazendo com que a sua frequência fique cada vez mais densa entendi vai densificando você na frequência você dá um salto para trás aí que está você dá um salto aí também quântico só que você vai dar um salto quântico para uma versão sua pior você falou não sou eu que escolho sim a minha frequência eu entendi da seguinte forma e pergunto se está correta a minha compreensão não sou eu que escolho racionalmente é o que eu sou é o que eu sinto é o que eu sou na minha essência que naturalmente me faz ir para lá ou para cá sim é o que eu sou a minha frequência é o que eu penso o que eu sinto as minhas intenções esse conjunto todo é o que eu sou é o que forma a minha frequência então é ela que escolhe é ela que decide você teve algum entendimento relativo a esta chamada transição que estaria segundo alguns acontecendo aqui no planeta terra o que eu entendi ali é o seguinte é que essa transição como a maior parte anda dizendo vem daquele alerta que me foi dado então aquele alerta lá é como se dissesse assim cuidado filtre mais as informações porque a transição ela não acontece com o planeta é com a consciência humana então para que ela exista para que a consciência humana não vai para a quinta dimensão não tem a consciência ela vai atingir um gradiente maior de informação e vai estar num nível melhor das suas possibilidades quinta dimensão não tem fisicalidade nela então não tem corpo ali na quinta dimensão não tem matéria então como é que a gente pode ir para lá a consciência pode tá mas esquecendo quinta dimensão quarta se fala numa transição num momento em que de fato o planeta tem vários desafios e eu queria saber se de alguma forma o que você escutou ressoa para esse momento de forma específica ah sim ressoa no sentido de trazer para as pessoas para a consciência das pessoas essa noção de poder estar fazendo esse salto quântico para o melhor delas mesmas escolher um dos futuros disponíveis exato e elas só vão fazer isso quando forem fazendo adição de informação isso é uma coisa fundamental que é buscar conhecimento que é ir atrás de mais informações tem uma coisa muito importante que você falou que são as sete possibilidades de existência e que logo em seguida foi suplantada pela questão dos doze estágios de evolução eu fiquei com saudades de saber mais sobre as sete possibilidades de existência você pode falar um pouquinho mais sobre isso porque de fato nós temos sete dias da semana você tem sete cores principais no arco-íris você tem sete notas principais na escala o que que você pode nos contar sobre isso então eu falei desse nosso sete tons sete tons sete cores do arco-íris quando nós nos tornamos uma singularidade quando a gente vem pra essa existência é como se nós viéssemos com essas sete juntas acopladas e eu entendi que tudo que é criado no universo até mesmo o próprio universo quando o universo se cria juntamente com ele tem mais sete possibilidades dele e essas possibilidades são tons diferentes esses tons diferentes fazem com que a nossa existência a nossa singularidade aqui possa alcançar esses gradientes que são esses sete níveis como se fossem realmente sete tons de uma oitava alta mas o que que você quer dizer por gradiente esses gradientes são cada cor de um arco-íris vamos pensar assim cada cor do arco-íris é uma frequência cada frequência ela vai ter um jeito de vibrar então isso indica assim por exemplo como se cada ser humano tivesse a possibilidade de existirem sete de sete formas diferentes vamos supor que uma das formas do vermelho o vermelho pode ser uma pessoa de mais garra de mais energia de mais força mas ao mesmo tempo é uma pessoa que tenha mais ira que tenha mais raiva mas no fundo é como se houvessem só sete grandes formas de existir exato a partir dessas sete nós podemos ser todas elas podemos ser todas elas com a intersecção entre elas exato a gente pode ser esse arco-íris se conseguirmos ser esse arco-íris seremos o melhor de nós nós podemos ser uma linda canção tocada com essas sete notas antroposofia ou não antroposofia fala em setênios antroposofia conceitua a nossa vida dividida em vários blocos de sete anos isso é só uma coincidência ou você vê algo além disso? tem algo além que de repente pode até não ter todo pode não ter esse conhecimento que me foi passado mas que tenha algo tem eu penso que tudo isso que tem esses setênios os judeus seguem muito isso também essa coisa dos sete anos dos setenta anos isso se transformou em religiosidade é aí que se perde a essência quando isso vai para um sistema religioso se agrega informações que tiram a essência do que aquilo realmente significa existe alguma coisa que a gente possa saber de prático e matemático sobre a importância do número sete dentro desse contexto além da matéria? o que eu entendi lá que foi também uma coisa que eu perguntei quando me foi mostrado essas sete potencialidades o que me foi mostrado é que esses sete eles fazem parte da unicidade é o que forma um uno então se eu sou um ser individual se eu sou uma singularidade essa singularidade vem com essa sete é uma coisa que já vem desde o princípio de tudo desde o princípio de tudo até mesmo na criação de universos como eu coloquei ali pra você cada universo quando nasce quando surge ele surge com sete isso vai pra religião com mais sete trombetas como sete selos né de cada um desses potenciais então o universo quando ele brota ele brota com seus sete potenciais que é a energia da criação o que eu entendi foi isso que faz parte de tudo que é criado vir com esse potencial dos sete sete níveis as sete frequências possíveis você falou quando a pessoa morre ela poderá ir para um outro ponto dependendo das escolhas dela do conhecimento adquirido a pergunta é entre o momento que ela está aqui e o momento que ela volta a estar aqui por exemplo muitos falam que a pessoa fica em outro lugar antes de voltar pra cá houve algum entendimento com relação a isso? sim que era justamente ali o local onde eu estava eu senti que ali era um local de acolhimento tanto pode ser ali dependendo da pessoa eu fui ali só pra perguntar eu perguntei muito ali queria saber de tudo então aquele local que eu percebi é um local de acolhimento pra quando você sai daqui sai desse corpo por morte por uma EQM até mesmo em sonhos você vai pra esse lugar e ali é onde então existe pra quem morreu o entendimento esse entendimento vem esse entendimento vem de várias formas dependendo do banco de dados que a pessoa tenha então pode ser a avó que venha conversar e explica as coisas pra ela pode ser que ela veja um ET que chegue pra ela e venha contar as coisas pra ela né ou pode acontecer como aconteceu comigo sempre vai depender da frequência e do banco de dados que carrega eu entendi que esse local onde eu estive é esse plano intermediário intermediário entre dois momentos em que ela esteja aqui isso e quando ela não voltar mais para cá porque você também falou que isso é possível sim é intermediário para qualquer plano na realidade e você sentiu a existência de outros locais possíveis intermediários também enquanto eu estive ali não enquanto eu estive ali eu só percebi aquele foi a sua experiência foi a minha experiência não foi dado conhecimento sobre a existência de outros não o que eu percebi foi que aquele aonde eu estava era o mesmo que era de todos só que cada um que vai para lá ou vê ou percebe de formas diferentes que tem a ver é como se fossem locais de acolhimento paralelos exato exatamente que vai de acordo com a individualidade a frequência de cada um queria perguntar sobre o serpentário eu entendi pelo desenho e esse desenho eu já vi na medicina mesmo conforme você falou é uma serpente e tem alguma coisa ali no meio que eu não me lembro o que é mas você explicou que sou eu e essa serpente representa a espiral isso e qual a relação disso com isso ser um símbolo na medicina é algo que você saiba ou não? por ser um símbolo na medicina é porque ele está ligado com esse personagem que eu falei que ele representa um deus grego da cura o serpentário deram para ele essa figura do serpentário é ele segurando uma serpente ele é o deus grego da cura segurando a serpente por isso que esse símbolo foi colocado para a medicina os enfermeiros e por que que foi mostrado para você esse símbolo? porque ele representa a transcendência o décimo terceiro símbolo o décimo terceiro signo porque na astrologia nós trabalhamos com doze signos e esse surgiu como já existia o décimo terceiro só que nunca deram bola para ele porque ele era considerado fora da eclíptica né então ele estava fora da eclíptica não deram muita importância para ele mas até isso eu entendi por que ele está fora porque ele transcende ele é um símbolo que está realmente além que leva para um outro patamar então veio para mim essa figura como um símbolo da transcendência depois eu fui buscar mais informação eu fiz associação com o serpentário que faz todo sentido sendo o décimo terceiro signo e até religiosamente faz sentido por que não tem os doze apóstolos o décimo terceiro seria madalena madalena ela é conhecida por muitas outras vertentes como lilith lilith representa a figura da serpente ela é representada por uma serpente aí você vai juntando as coisas você vai vendo como faz sentido é como se a maria madalena fosse a transcendência dos doze maria madalena seria a transcendência para se chegar a jesus é o ponto que leva a jesus né levando o entendimento de jesus agora de uma outra forma mais racional seria a nossa capacidade o nosso potencial de alcançarmos o melhor de nós então jesus ele representa a melhor melhor possível de mim e os doze apóstolos são os doze potenciais do ser humano como eu mencionei né chegando em maria madalena que seria o décimo terceiro que tem a representação da serpente nela ela é o ponto dessa transição para nós alcançarmos o melhor em nós eu vou me contentar com essa agradabilíssima conversa que tivemos mas que eu sei que é impossível perguntar tudo que eu poderia perguntar até porque eu sei que eu não saberia entender também dito isso eu peço a você que deixe palavras finais para quem for escutar essa tão agradável conversa qual é o recado que você deixa para todos nós que estamos convivendo nesse momento tão peculiar ou desafiador mas que não tivemos acesso diretamente a todas as informações que você teve qual é o recado qual é a dica bom primeiramente eu quero agradecer muito essa oportunidade de estar abrindo aqui para vocês né e eu penso o seguinte é tudo isso que foi vivenciado por mim eu acho que traz como uma mensagem fundamental a nossa grandiosidade como nós somos grandes diante do universo e que isso seja algo que toque a alma de cada um para que cada um de nós possa entender que você pode tudo você pode simplesmente tudo se você quiser se tiver realmente uma disposição se tiver em você essa intenção essa força essa vontade você pode sair da situação seja ela qual for que você esteja vivendo porque todas as possibilidades de você ser melhor elas existem e estão disponíveis para que você acesse para você acessar você só precisa estar aberto e o que que é estar aberto estar aberto é vou sair da lamentação vou sair das dores vou sair da mágoa estou aberto para o melhor venha melhor você pode ter certeza que vem vem porque tudo que essas frequências esse potencial me mostrou é que eles estão ali disponíveis como se fosse uma fonte realmente jorrando constantemente e a gente não consegue acessar essa fonte porque nós temos nossos medos porque nós temos as nossas traves porque a gente fica preso dentro dos dilemas a partir do momento que a gente sai disso a gente recebe essa fonte que vem mudar e que vem realmente transformar a nossa vida e para que as coisas mudem não adianta foi uma coisa também muito importante que eu entendi não adianta você ficar esperando do outro eu quero que o outro faça isso por mim para eu melhorar o outro precisa fazer algo para mim para que eu seja melhor não tem que partir de você você é o centro do seu universo se você que é o centro do seu universo não fizer por você não vai ser o outro que vai fazer não vai ser ciclano nem beltrano você vai permanecer no mesmo lugar então cabe a cada um de nós entendermos a nossa grandiosidade o nosso potencial de sermos cada vez melhores porque nós podemos sim e confiar nisso e buscar isso no nosso dia a dia a nossa vivência se a gente fizer isso se cada um fizer isso por si a gente já está fazendo uma grande transformação para o planeta não só para o planeta para o universo porque nós somos conectados em tudo o universo está conectado em nós nós estamos conectados a ele então se você melhora o universo melhora olha a importância que você tem tá vendo então não se esqueça disso a importância que você tem no universo isso é algo que tem que ficar ecoando dentro de você todos os dias da sua vida quando você acorda logo de manhã você tem que sentir quão grande eu sou se você gostou por favor se inscreva no nosso canal dê muitos likes faça comentários compartilhe com seus amigos toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo e se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo por favor nos escreva o nosso e-mail é afinal o que somos nós arroba gmail ponto com essa é uma nova fronteira do conhecimento humano vamos juntos atravessar o que é que é